E aí pessoal, tudo bem? Então, estamos na ilha de Luanda, conseguem ver os meus assistentes, né? Batista dos Anjos, Chimeto dos Anjos, é o que eu falo, sou o B.S. João Jorge, ok? E aqui aparece logo a modelo, a gente naquela troca de ideia de como é que vamos fazer a fotografia. Não deu certo com o cabelo amarrado, então. Então, a gente dá um jeito aí de ver se consegue um outro resultado, ok? E chegou-se na conclusão que temos que fazer desta forma, com o cabelo dela solto, o postiço solto. E aí eu fiz o clique, então vamos para o Photoshop, ok? Já no Photoshop, eu consigo mostrar para vocês a imagem. Essa aí foi a revelação feita no ACR, ok? Depois, vocês conseguem ver como é que eu fiz a edição do fundo. E depois do fundo, vocês conseguem ver a revelação da modelo, ok? Eu fiz duas revelações aí, uma do fundo, outra da modelo. E agora vê a separação de frequência. Vocês conseguem notar que eu fiz uma separação de frequência. E o resultado final, ok? Esse é o resultado final. Então, mais detalhes da separação de frequência. Mais detalhes do tecido, né? A roupa que ela tinha colocado também. Vai acabar por aparecer aqui, conseguem ver, ok? Já, agora a gente coloca a nossa marca no vídeo. Colocamos a marca aqui no vídeo, ok? E é isso. Esse é o nosso resultado final.